Um pedrista de Teoflotone foi preso com vários lotes de pedras preciosas durante uma viagem à capital mineira. A prisão foi realizada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Quem está chegando para contar o caso é Fantoni Peço. Olha, Comédios, essa prisão aconteceu na cidade de João Molevade quando a Polícia Militar recebeu a informação de que uma pessoa estava dentro de um ônibus em viagem entre Teoflotone e Belo Horizonte e que ele tinha uma cartela de comprimidos parecendo droga. Por essa razão, a Polícia Militar foi até o local, fez a abordagem ao cidadão, não encontrou, segundo informações, não encontrou a droga, a cartelinha com drogas, comprimidos de êxtase, que era a denúncia inicial, mas durante as buscas encontrou o lote de pedras. Esmeralda, Turmalina, Paraíba, o que me chamou a atenção foi Turmalina, Paraíba e Águas Marinhas. Não sei se são Turmalinas, Paraíba, realmente, mas está lá no boletim de ocorrência, a gente tem que constar. O cidadão perguntado falou, cidadão, o senhor tem algum documento que comprova o transporte dessa mercadoria, pedras preciosas? Não, não tinha. Qual a origem delas? Também não sei. E o que o senhor está fazendo com essas pedras? Ah, eu saí de Teoflotone e estou indo para Belo Horizonte para fechar o negócio e vender essas pedras. Por essa razão, pela não comprovação da origem, não ter documentação para o transporte dos lotes de pedras, ele foi levado para a delegacia em João Molevade. A delegada de plantão entendeu que não era da competência dela. Declinou a competência e pediu para que o cidadão fosse levado para a Polícia Federal, aí sim, levado para a Polícia Federal em Belo Horizonte, e aí o pedrista foi levado até o local destinado para ser colocado à disposição da justiça com a mercadoria. O importante, Nicometes, é que o comércio de pedras tem, às vezes, esse tipo de ocorrência, mas as pessoas, ao fazer o transporte desse tipo de mercadoria, tem toda uma legislação específica, tem que ter uma documentação para a movimentação, para o transporte, só que aí a pessoa tem que declarar o valor da mercadoria, tem que recolher os tributos, tem toda uma legislação em torno disso, e às vezes as pessoas tentam, é comum aqui em Teoflotone, a gente tem que falar, mas é comum os pedristas fazerem o transporte de mercadorias sem a devida documentação, e aí, quando a polícia pega, dá esse tipo de problema, Nicometes. É, e dá um transtorno depois para ter o ressarcimento disso, né, Fantoni? A pessoa podia trabalhar de forma preventiva, assim como tem a guia de trânsito, de tráfego para armamento, há também essa guia, né, que precisa constar ali. Até dinheiro, papel, moeda, a gente não pode andar com valor exorbitante, sem que comprove a origem, né, de onde é que a gente sacou, por que a gente está transportando aquela quantidade X de dinheiro, né? Hoje o dinheiro de papel, moeda, ele está até escasso, né, está mais com dinheiro de plástico ou virtual, né, Mas a pessoa tem que tomar cuidado quanto a isso, porque é um recurso mineral, né, de natureza muito específica, e que assusta quem está do lado ali vendo a pessoa manusear aquilo. A pessoa fica assustada, especialmente quando fala que é essa turma ali na Paraíba, né, Fantoni? Que é uma peça muito raríssima e também de elevado valor monetário, né? É, vamos aguardar aí a perícia constatar se é isso mesmo, e que a pessoa comprove tudo para ter o material de volta ressarcido. E viva a Teoflotone, a capital das gemas. Fantoni Peço, obrigado, meu amigo.